As imagens contidas nesta matéria pertencem ao reginaldo de campinas.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Fiat Uno 93 1.6R A geração com injeção eletrônica multiponto, o compacto perfeito Como diz o ditado, quem te viu, quem te vê Ele chegou ao Brasil em 1984 A primeira fornada a gasolina com o motor 1.3 decepcionou Os primeiros modelos a saírem da linha de montagem com o motor 1.3 a gasolina Tinha um nível de ruído desconfortável Lembrando o Fiat 147, pouco elástico e de velocidade final bastante modesta Já a segunda fornada ainda em 1984 com os motores 1.3 a álcool mostrou uma nova realidade Com um nível de ruído mais baixo, um motor mais elástico e bem mais esperto O projeto do Uno Quadrado, apesar de utilizar um motor pequeno para os padrões da época Acabou recebendo elogios do público e das principais revistas automotivas do país Em virtude de sua robustez e aerodinâmica Passa a ser o carro em solo brasileiro ao lado do Volkswagen Passat Quadrado De melhor aerodinâmica e mais equilibrado em curvas de alta Situação somente igualada em 1989 com a chegada do Chevrolet Cadet Em 1985 e 1986, a Fiat lança o Uno SX 1.3 a álcool Mais completo que a versão CS e divertido de dirigir Acabou servindo como base para a marca criar em 1987 Seu primeiro esportivo, o Uno 1.5ER Ainda carburado, mas se torna o carro nacional de melhor aceleração de 0 a 40 E supera em desempenho o Escort XR3 1.6 CHT O Fiat Uno 93 1.6ER ganha injeção eletrônica multiponto E passa a ser um dos esportivos produzidos em solo brasileiro mais equilibrado e eficiente Um compacto que alcançava os 160 km por hora sem balanços ou oscilações Lembrando que a velocidade final era mais de 170 km O carro entrava e saia de curvas de alta de maneira equilibrada O desempenho com o piso molhado também chamava atenção Para quem teve uma unidade semi-nova Sabe muito bem que o carro, mesmo com pneus meia-vida Ainda mantinha o equilíbrio, mesmo com o piso molhado A ficha técnica do exemplar da nossa matéria Como já citado, é um Fiat Uno 93 1.6ER Equipado com motor servo 1.6 a gasolina Entregando 94 cavalos de força Com torque máximo de 3,7 kgf a 3.000 rotações por minuto Com velocidade final real de 173 km por hora Aceleração de 0 a 100 em 11,2 segundos Quanto o consumo, na cidade fazia uma média de 8,6 km por litro E na estrada, 14,7 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem omotortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço Obrigado Obrigado Obrigado.